Olá, famílias! Sou a Educadora Vanessa e desenvolvi a Child Dying para ajudar escolas e famílias a comunicarem de forma mais ágil, mais rápida e mais segura. Com a Child Dying, os educadores conseguem poupar imenso tempo com as tarefas que até agora faziam em papel, como, por exemplo, com as avaliações, com os recados para as famílias, com os registros diários e ganhem muito mais tempo para aquilo que é mais importante, as vossas crianças. Mas vocês, famílias, também têm muito a ganhar com a Child Dying. Trata-se de uma ferramenta que vos permite visualizar e perceber de forma única aquilo que é o dia-a-dia dos vossos educantes no colégio, de perceberem quais as aprendizagens que estão a ser desenvolvidas e de que forma podem colaborar no desenvolvimento dessas mesmas. Com a Child Dying, não só vos damos a oportunidade de ter acesso a esta informação, como a envolverem-se na mesma. Vocês podem comentar as fotografias, a informação, os vídeos que são partilhados no perfil individual do vosso filho. Mas o vosso envolvimento não acaba aqui. Somos pioneiros no envolvimento parental e, por isso, permitimos que as famílias, também elas, possam partilhar momentos vividos em família no perfil individual do seu educando. Sei que uma das vossas principais preocupações é a privacidade e a proteção dos dados e, como isto é algo que também levamos bastante a sério, realizámos uma declaração de privacidade e proteção dos dados que podem consultar em qualquer momento no nosso site. Somos clientes e parceiros de Microsoft e, por isso, qualquer informação que seja partilhada no perfil individual do seu educando está devidamente guardada em servidores europeus e europeus da Microsoft. Relembramos que cada família tem acesso apenas e só à informação que é colocada no perfil individual dos seus educantes. Não hesitem em contactar-nos se tiverem alguma questão ou até mesmo de sugestão. Basta enviar-nos um e-mail para ajuda, arroba, childary.net. Estamos aqui para vos ajudar.